Conheça quais são os 5 grandes benefícios da semente de mamão Riquíssimo em vitaminas e minerais, o mamão se firmou ao longo dos anos como uma das frutas mais saudáveis que existem mas durante todo esse tempo, nós não estávamos aproveitando as vantagens que suas sementes tem a nos oferecer Neste artigo, você saberá o que as sementes de mamão podem fazer pelos nossos organismos e certamente nunca mais vai querer jogá-las fora como fazia antes Quais são os benefícios das sementes de mamão? Primeiro, combatem parasitas As sementes são ricas em papaina, uma enzima proteolítica capaz de livrar nosso corpo da presença de parasitas Ela ajuda a manter altos os níveis de enzimas digestivas na dieta Normalizando e fortalecendo o ambiente do trato gastrointestinal e tornando-o inóspito e menos propício à aparição e instalação de vermes e bactérias Outro componente importante das sementes é a carpaína substância que provadamente pode matar vermes, parasitas e amebas Estudos demonstraram que beber uma batida de semente de mamão por 7 dias ajudou crianças infectadas na Nigéria a se livrar de parasitas em uns 75% Segundo, desintoxicam o fígado As sementes de mamão contam com propriedades desintoxicantes que são especialmente benéficas para limpar o fígado Comer uma pequena quantidade delas todos os dias pode ajudar não só a ter um fígado mais saudável mas a tratar doenças como a cirrose Um remédio natural amplamente usado no tratamento dessa doença é ingerir sementes trituradas ou amassadas em um pilão misturadas com uma colher de sopa de suco de limão fresco A recomendação é fazer isso duas vezes ao dia, por um mês Lembre-se de consultar com seu médico sobre a ingestão das sementes caso já estiver fazendo tratamento para cirrose Terceiro, protegem contra o câncer A papaina presente nas sementes de mamão é capaz de dissolver a camada de proteínas que se formam em volta das células cancerígenas ajudando o sistema imunológico a destruí-las com mais facilidade Elas também contêm antioxidantes que ajudam a combater o câncer fortalecendo as enzimas protetoras e estimulando a atividade antimestatase Além disso, as sementes possuem um composto chamado benzil-isotiocianato capaz de inibir a formação e o desenvolvimento das células cancerígenas sendo importante na luta contra vários tipos de câncer como o de mama, pulmão, colo, pâncreas, próstata e leucemia Quarto, melhora a circulação sanguínea A fibrina é a substância presente nas sementes de mamão que ajuda a estimular a circulação sanguínea no organismo Ela é capaz de reduzir o risco de formação de coágulos e melhorar a qualidade das células Contribuindo para manter um bom fluxo do sangue no sistema circulatório Acredita-se que a fibrina também possa reduzir o risco de derrame Enzimas proteolíticas que contêm fibrina são especialmente úteis para pessoas que passam grande parte do dia sentadas Já que promovem a circulação nos membros inferiores e previnem formação de coágulos Elas também ajudam quem costuma passar muitas horas sentadas em avião Dessa forma, quem tem problemas circulatórios pode se beneficiar muito adicionando essas poderosas sementes à dieta Quinto, possuem propriedades antibacterianas e antivirais As substâncias e enzimas presentes nas sementes de mamão atuam como agentes virais que são capazes de tratar e curar diversos tipos de infecções Elas são, por exemplo, comumente usadas na Costa Rica há anos no tratamento da dengue Além disso, estudos mostram que consumir sementes de mamão podem combater e matar bactérias famosas como a esteristia, coli mais conhecida pela abreviação E coli, estafilococos e salmonela Elas também podem ser usadas como um tratamento eficaz para intoxicações alimentares Como consumir sementes de mamão Depois de cortar o mamão pela metade tire as sementes usando uma colher grande Elas estão presas em uma substância gelatinosa que pode ser retirada passando-as em água corrente Elas são um pouco amargas e possuem um sabor levemente apimentado As sementes podem ser consumidas puras da forma como foram retiradas de mamão ou adicionadas a molhos, saladas e sopas Outra opção é fazer batidas misturando-as com outras frutas Elas também podem substituir bem a pimenta do reino e qualquer prato Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde